Então a gente divide. Apoiado pela Mofaia Band, quando você olhar pra mim, viver mais leve que o ar. Apoiado pela Mofaia Band, quando você olhar pra mim, vai perceber que seu único amor da vida fui eu. Quando você olhar pra mim, vai perceber pelo retrato tudo que perdeu. Quando você olhar pra mim, vai entender que meu amor sempre foi seu. Quando você olhar pra mim, vai perceber que você me perdeu. E esperei você pra dormir, todo mundo sabe que é seu boa noite pra mim. Se eu tiver que caminhar, minha caminhada é eterno e sem fim. Vou andar, vou andar um, todo mundo todo pra tentar ter você só pra mim. E daí, se todos me acham louco e pra esses corpos eu não tô nem aí. Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou, passo sim, na dignidade, passo sim, na dignidade, mas não mudarei quem eu sou. Vou dizer tudo o que senti, eu sei que tudo isso é inútil pra você, mas não pra mim. Sou doido, eu posso te contar, por mais que eu sofri, jamais vou revidar. Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou, passo sim, na dignidade, mas não mudarei quem eu sou. Se eu tiver que passar pelo pão que o diabo amassou, passo sim, na dignidade, mas não mudarei quem eu sou. Quando você olhar pra mim, vai perceber que seu único amor da vida fui eu. Quando você olhar pra mim, vai perceber pelo retorto tudo o que você perdeu. Quando você olhar pra mim, vai perceber que pelo retorto tudo o que perdeu. Quando você olhar pra mim, vai perceber que você … Ai, prédio, ai, pô, da razão, faz uma louca para ela, sim Tu vai dar de um tremado, a vida que pode lá não chegou Não mancha o que dou de mulher e cliente, sem ração, então Ainda deixa o esperança, uma libertação do meu povo Se acha esperto, eu sou meu mundo, se quer que voto pra você, se continue de segundo Por votos falsos, fica o mundo, por votos falsos, fica o mundo Contra o sorte de milhado, tentado, sem graça, tudo de assunto Contra o sorte de milhado, tentado, sem graça, tudo de assunto Ouvir tanto, mas o bar quebrado, é por eu pisar a verdade Outra peste, ó, mentira, eu já não sou Eu tivesse que passar pelo pão que o diabo amassou Passo-se na dignidade, mas não mudarei quem eu sou Eu tivesse que passar pelo pão que o diabo amassou Passo-se na dignidade, mas não mudarei quem eu sou Quando você olhar pra mim, tá percebendo que seu único amor da vida fui eu Quando você olhar pra mim, tá percebendo que eu retorno tudo que pegou Quando você olhar pra mim, vai entender que meu amor sempre foi seu Quando você olhar pra mim, vai perceber que você se perdeu Na, 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 na... Na, na, na... Nar, angala, 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 o da Pis alguma, né? Nona-nona, angala, angala, o da Pis me no, né? Nona, angala,a, o da Pis me no, né? Asdred, hein? E a maioria tem pessoas do sul, nesse mundo já pensou, pode ser a rua, ela que também é o preto da luz Deus te vai e passa pelo pão que o diabo amassou, passo sim na dignidade, mas não mudarei que eu sou Deus te pega e passa pelo pão que o diabo amassou Passo sim na adquirida, mas não mudarei quem eu sou Quando você olhar pra mim, perceber que seu único amor da vida fui eu Quando você olhar pra mim, perceber pelo retrato tudo que perdeu Quando você olhar pra mim, vai entender que meu amor sempre foi tão Quando você olhar pra mim, vai perceber que você me perdeu Mas não mudarei quem eu sou Mas, mas, mas não mudarei quem eu sou Mas, mas, mas não mudarei quem eu sou Moça-feira! 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 Moça-feira!